Oi gente, conforme havia falado no vídeo anterior, eu tô aqui tentando, não tá fácil. Gente, olha a situação como tá sofrendo a bebezinha, porque a raiz não deixa a filhotinha essa aqui sair, ó as raízes, tá prendendo ela, ó, então a caixinha tá aqui, tô tentando tirar, já teve uma abertura aqui, abri pra tirar a filha, mas tá difícil, tá muito difícil, já tem raiz podre aqui, ó, conforme eu falei pra vocês, que dá podridão mesmo, esse tanto de raiz empaçucada, dá podridão, e aí eu corro o risco de perder o bebezinho, né, que é a mudinha, mas a mãe também, a planta mãe, então eu tenho mesmo que liberar essas raízes aqui, tirar ela daqui, porque não tá fácil, olha como tá a situação dela, eu consegui tirar quase metade da caixinha, mesmo assim, ainda não consegui ver como tá a situação dela ali, não tá fácil, mas eu vou conseguir, se Deus quiser, conseguir sim, olha, eu vou continuar e mostro pra vocês o que que vai dar, como eu vou fazer pra conseguir, mas eu vou ver o que que eu faço, tá, depois eu mostro pra vocês, tchau!